Estou feliz Estou feliz No trem que segue para o interior Feliz Porque comigo vai o meu amor No trem Só chega quando o dia amanhecer Que noite linda vamos ter Amando Beijando Assim nos viajaremos E juntos Pra sempre Iremos viver Estou feliz No trem que segue para o interior Feliz Porque comigo vai o meu amor No trem Só chega quando o dia amanhecer Que noite linda vamos ter Estou feliz No trem que segue para o interior Feliz Porque comigo vai o meu amor No trem Só chega quando o dia amanhecer Que noite linda vamos ter Amando Beijando Assim nos viajaremos E juntos Pra sempre Iremos viver Música 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 Música